Em ti eu vivo sobrenatural Além do que eu vejo A minha vida está em ti Nada é impossível Em ti, cegos, volto a enxergar Cadeias são quebradas Eu vivo pela fé Nada é impossível Não viverei pelo que vejo Não viverei pelo que sinto Eu sei que comigo tu estás Também sei que nada poderá me deter Em ti eu vivo sobrenatural Além do que eu vejo A minha vida está em ti Nada é impossível Em ti, cegos, volto a enxergar Cadeias são quebradas Eu vivo pela fé Nada é impossível Não viverei pelo que vejo Não viverei pelo que sinto Não viverei pelo que sinto Eu sei que comigo tu estás Também sei que nada poderá me deter Em ti, cegos, cegos, volto a enxergar Em ti, cegos, volto a enxergar Além do que eu vejo A minha vida está em ti Nada é impossível Em ti, cegos, volto a enxergar Cadeias são quebradas Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Nada é impossível CREIO EM TI, CREIO EM TI CREIO EM TI, CREIO EM TI CREIO EM TI, CREIO EM TI Crê em ti, crê em ti Crê em ti, crê em ti Crê em ti, crê em ti